Nos primeiros 100 dias de liberdade, após 580 dias preso em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Luna da Silva saiu pelo país, participando de vários eventos, e acompanhado, evidentemente, com seguranças e assessores cedidos pela Presidência da República. A despesa com 248 diárias, mais passagens aéreas, já chega a R$ 100 mil. Se nós considerarmos ainda outros gastos, como, por exemplo, o salário desses assessores e seguranças, mais combustível, carro oficial, a gastança vai a R$ 300 mil. Tudo pago por você, contribuinte. Só na recente viagem a Roma para visitar o Papa Francisco, as despesas com as diárias dos assessores e segurança chegou a R$ 21.500. Eles receberam 3 diárias cada no valor de R$ 16 mil. Um terceiro recebeu mais 3 diárias no valor de R$ 5.500. Na prestação de contas à Presidência da República, não há registro de gastos com passagens aéreas. No dia 14 de novembro, ele já participou da reunião da Executiva Nacional do PT em Salvador. Nessa viagem, acompanhado por assessores, a despesa ficou em R$ 14 mil. Três dias depois, ele foi recebido por cerca de 200 mil pessoas em Recife, no Festival Lula Livre. Aquela viagem custou R$ 9.500. A viagem mais cara foi para o Rio de Janeiro, de 28 de novembro a 8 de dezembro, acompanhado por cinco seguranças e assessores, em carro próprio. Foram pagas 53 diárias do valor de R$ 13 mil. A prestação de contas não informa o motivo dessa viagem. Mas o site do Instituto Lula informou, no dia 9 de dezembro, que na semana anterior, o ex-presidente Lula estava passeando, descansando em Paraty. Mas entre os seis ex-presidentes, que têm as despesas pagas pela Presidência da República, quem mais gastou não foi Lula. Foi a ex-presidente Dilma Rousseff. Dilma visitou 13 países no ano passado, gerando uma despesa total de R$ 544 mil com diárias e passagens. Numa dessas viagens, ela ficou 42 dias de férias em Nova York. E no meio, ainda fez um bate-volta em Sevilha, na Espanha, onde participou de um seminário. A despesa com as 96 diárias dos seguranças ficou em R$ 136 mil. Incluindo as despesas com passagens aéreas e diárias para as viagens nacionais, o custo chegou a R$ 700 mil. Agora, contando todas as despesas mesmo, como salários de assessores, carro, combustível, a gastança chegou a R$ 1 milhão e 600 mil. Em novembro, Dilma participou em Buenos Aires da reunião do Grupo de Puebla, sucessor, informalmente, do Foro de São Paulo. Dali, ela arrumou para Dubai, onde participou de uma conferência a convite do Sheikh Mohammed Kazimi. Nessa viagem, a ex-presidente foi fotografada dormindo, numa poltrona de primeira classe. A imagem viralizou na internet. Ela explicou que, na verdade, quem pagou a despesa dela foi o Sheikh. Mas nós verificamos na prestação de contas e descobrimos que três assessores estavam acompanhando a ex-presidente e a despesa desse pessoal ficou em R$ 44 mil. O segundo colocado no ranking dos gastos foi o ex-presidente Fernando Collor. Foram R$ 960 mil, sendo R$ 233 mil com diárias e passagens aéreas. No caso de Collor, há um agravante. Além dessa ajuda da presidência da república, ele conta com a cota para o exercício do mandato senador. Gastou no ano passado R$ 260 mil com isso. E além daqueles oito assessores que ele tem direito pela presidência, como todos os outros ex-presidentes, ele também conta com 67 assessores do Senado Federal, alguns deles com salário acima de R$ 30 mil. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi o terceiro no ranking dos gastos. Foram R$ 955 mil, quase a totalidade com assessores, cerca de R$ 880 mil. Ele fez seis viagens internacionais, tendo gasto R$ 37 mil. As duas viagens mais caras foram para Miami e Boston. A quarta colocação foi do ex-presidente José Sarney, que gastou R$ 844 mil. Ele fez apenas uma viagem internacional, para Lisboa e Roma, gastando R$ 21 mil. O ex-presidente Michel Temer gastou cerca de R$ 800 mil. Fez apenas duas viagens, para Londres e Madrid, mas a despesa ficou em R$ 66 mil. Preso em Curitiba durante dez meses do ano, Lula foi o último colocado no ranking. Mas mesmo nessa condição, ele contava com carro oficial, seguranças e motorista. A despesa com a sua equipe chegou perto de R$ 700 mil. Em apenas 44 dias livre, ele ainda teve tempo para gastar R$ 69 mil em diárias e passagens aéreas. Se você gostou dessa matéria, continue enviando críticas, comentários e principalmente sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho